E aí, quanto tempo de Santos, João? E aí eu fiquei, na verdade, eu fiquei no primeiro, no começo assim de 96, 97, 98, até março de 98, fizemos um jogo... Aí você já tomava a caneta minha já, né? Já, mano, você tem um gol. Já, já. Não, caneta não, caneta não, mas você fez um gol quando eu tava no Rio Branco, lá na Vila. É, já pegamos essa época aí. Lá na Vila, não, no Santos, que o Zé te entregou a rapadura pra você, lembra? Você lembra esse jogo? Você lembra? Lembra? Você lembra? O Zé. Zé, beijo, Zé. Mas, irmão, rameu. Sacanagem. Sacanagem. O Zé pegava muito. Eu acho que ele foi bater o tiro de meta, a bola vai ficar no meu pé. Não é cair no seu pé do início, toma, gol. Mas, Marco, você tá falando aí da tua seriedade ao assumir, e aí você negociou o salário, porque você tava pensando nisso também, provavelmente, né? Você tava pensando, não, vou jogar no salário, mas peraí, só um pouquinho. Então, você não deu tempo de se deslumbrar. Ou você, quando, por exemplo, vestiu a camisa do Santos, primeira vez na Vila, você controlou a emoção, você foi sempre tranquilo, como é que foi? Eu sempre fui, o Danilo sabe, o Danilo me conhece, mas eu sempre fui, sempre fui isso aqui, Chico, o tempo todo, nunca, tipo, eu nunca achei que eu era o top, mas também nunca achei que eu era o nada. Então, eu sempre tive esse equilíbrio. E você já tava pensando em ganhar mais, provavelmente, né? Você assinou o contrato do jeito que o cara queria, mas você pensou, tá bom, eu vou mostrar pra esse cara que eu vou aumentar esse salário aí. No final da minha volta, lá mais pra frente a gente vai falar da minha volta pro Brasil, aí vocês vão ver o que o Marcos Assunção é. Eu sempre fui um cara muito focado, muito determinado. Se o cara, tipo, me desse uma oportunidadezinha, eu ia demonstrar pra ele que eu era capaz de ser aquilo ou muito mais. Então, foi isso que aconteceu. Aí eu joguei 96, 97, março de 98, Santos e Bahia, lá na Fonte Nova, Copa do Brasil, 3x3, eu fiz os três gols de falta. Só isso. É, a gente não entrou nesse campo ainda, né? Porque as faltas começaram antes, né? É, você lembra, né, Denilson, final da aspirante. As faltas, mano, começaram... Final da aspirante. Você lembra disso, Chico? Aspirante, Copa aspirante, claro. É, tinha uma época de aspirante que era... Chico. O quê? Dez fotos? Não tinha um número de fotos que era da intermediária, sem barreira. Ah, sim, sim, sim. Tinha uma paradinha dessa. Final do campeonato aspirante. Trairagem também, né, mano? Jogando... Que regra é essa? Ó, Chico, final do campeonato aspirante. Pacaembu, Rio Branco e São Paulo. Denilson, time de cima. Mona no time de cima. Rogério Senna no time de cima. Galera toda no time de cima. Bordom. Bordom. Nossa. Colocaram tudo. Beleza, aí colocaram os juniores e alguns que não estavam jogando. Chegamos aqui, Rio Branco e Americana. Eu, Mineiro, o Sinha, que era o primo do Souza, que se naturalizou mexicano. Marcelinho Paraíba. Caraca. Metemos 3x1 neles aqui no São Paulo. Final das camadas. Eu não tava, tá, Chico? Ele tá... Entende isso? Ele tá explicando os bagunços aí. Esses nomes aí que eu falei estavam tudo no time de cima. Então, o São Paulo... A equipe do São Paulo, o treinador, falou, não, vai jogar contra o Rio Branco. Deixa os que tão aí em cima, deixa aí em cima. Aí, acho que colocaram os juniores pra jogar contra a gente. Amassamos os caras aqui. Lá em Americana, segundo jogo. Aí, desce Denilson, desce Bordom, desce Rogério Senna e desce Geral. Não, 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 não. Denilson vai ajudar nós. Essa regra aí que tá errada. Essa regra tá errada, Chico. Essa regra tá errada. Desceram todos, Geral. Aí, mohou. Três a gol. Aí, aí... Fizeram 3x1 nós lá. Aí tinha aquele morte súbita. Quem fizer o gol ganha. É. Jogada dessa tirissa aqui. Pelo lado direito. Tal, tal, corta, come, rabisca o lateral. E pum, mete cruzado. Meu zagueiro vem, bota a bola pra dentro. Ah, gol. Sempre eu ajudando. Sempre eu. Não, aí você não me ajudou em nada aí, amigão. Amigão, aí você não me ajudou em nada. Você é louco, foi pro Santos. Aí perdemos. Quer levar? Aí perdemos, enfim. Mas aí... Desde essa época que eu conheço essa coisa aí. É, desde sempre, mano. Desde essa época. 17, 18 anos a gente já se conhecia. Então, no Santos eu fiz esses 3 gols de faldo. Contra o Bahia. Copa do Brasil, 98. No dia seguinte, o que... Quando o cara faz 3 gols, o time empata fora de casa. O que pode acontecer com o cara? Pedir música. Mas não foi? Não pediu música? Não. O que foi, tio? O Leão me manda pro Flamengo, tio. Pô, bom, pô. Ok, bom. Beleza. Mas, tio, tipo, do nada. Do nada. Falou, ó, negócio é o seguinte. Tá vindo o Artirson e o... O Artirson e o... Ah, você foi envolvido numa negociação. Eu e o Caio Ribeiro, fomos pra lá. Tava vindo o Artirson e o Lúcio Bala. Lúcio Bala, o ponta. Vai vir pro Santos. Então, vamos fazer essa troca. Ah, moeda de troca. Vamos fazer essa troca. Vocês dois vão pra lá. Ixi. No dia seguinte, João? Dia seguinte, João. Ah, não jogou muito no Flamengo, né? Pai, você começou a... Foram nove meses. Nove meses. Noventa e oito. Mas marcou, João? Sete. Sete gols. Não, não. Mas marcou, assim, esse período de Flamengo? Quase um ano. Foi legal. Foi legal. Foi legal. E, pô, jogar no Flamengo, quem não gostar? Você jogou lá, você sabe o que é jogar no Flamengo, né? Coisa linda. Pra mim foi bom. E eu bem, pô, 21 anos, pô, 21 anos voando. Voando já na seleção também, o Carambaquata. Então, ou seja, foi pra lá, foram nove... Você fala assim, normal, calma. Na seleção, calma. Calma, tem que falar desse momento aí, tio. Como é que foi convocado, seu pai. Calma, mas eu quero acelerar, tio. Mas então, mas nessa aí, nessa aí, quando eu fui pro Flamengo, eu já tinha sido convocado aqui no começo de janeiro, que a gente foi pra Copa Ouro, Estados Unidos. 98 com o Zagallo, o Zagallo convocou. Não sei, acho que você não tava, né? O Marcelinho em Carioca fez o gol, não? Não foi esse jogo com o Marcelinho em Carioca? Não, mas aí é eliminatório, assim. É, bom, enfim, eu acho que é isso aí, hein? Na Copa Ouro, acho que você não tava. 96? 98. 98? Pai, já tava, pai. Mas não tá, eu não tenho foto com você lá. Eu te carreguei na seleção, João. Tio, eu não tenho foto com você. É que, mano, você tirava foto que os caras não eram ainda, tavam começando. O pai já tava já... Não, acho que você não tá, mas enfim, eu vou dar um Google aí pra descrever. É, vamos fechar essa janela aqui, eu abri essa janela aqui. Mas enfim, aí eu fui pro Flamengo, foi legal, Chico. Quem jogava contigo no Flamengo, você lembra? Juno Baiano. Zé Roberto, antes do Madrid. Caralho. Romário. Chuchu, o Iranildo. Iranildo. Iranildo, Clayson. O Iranildo bonito. Clayson. Neguinho que já era do Cruzeiro. Sim, sim, jogou no Grêmio também. Jogava de... Ele jogava de nove, mas batia mais que... Quem que era o goleiro? Clemer. Clemer. Grande Clemer, pô. Grande Clemer. Fábio Baiano? Fábio Baiano, lateral direito? Ele tá na base do Inter, o Clemer ainda. Tá, tá, acho que sim. Fábio Baiano. Ele já dirigiu o time principal. Fábio Baiano, lateral direito. Fábio Baiano. Né? Fabão tava lá. Fabão tava lá, seu amigo Fabão. E por que você durou tão pouco tempo no Flamengo? Quer saber mesmo? Claro. Não, mano. Ele perguntou de sacanagem, Chico. Tá tirando o malandro. O que ele te perguntou... Nove meses sem receber, Jão. No Flamengo? Ô, Ramon. Aí viu, não é só você. Calma, tio. Tio, nove meses sem receber, Chico. Aí é ruim. Né? Pô, é tipo... Tá gostoso. Agora, pai. Agora tá gostosozinho. Mas tipo, eu joguei nove meses no Flamengo e nove meses foi sem receber, mano. Tipo, contrato de imagem. E na época o Gilmar Rinaldi era o diretor de futebol. Gilmar Rinaldi. E aí, naquela época também não tinha a lei do passe. Você era do clube. Sim. Você podia sair, mas voltando, você era do clube. Você era um produto. Você era do clube. É isso que eu falei. Você é uma mercadoria. Tanto que o cara falou, ó, você tá indo pra lá. Você foi vendido. E tipo assim, acabou meu contrato com o Santos e com o Flamengo. Com o Flamengo e no Santos tinha acabado o contrato também. Então, ou seja, eu volto nove meses sem receber o contrato de imagem. O Gilmar... Ô, Marcos, mas a gente quer que você fique. Eu falei, meu amigo, como é que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar? Eu tô aí há nove meses. Vocês não me pagam nove meses do contrato de imagem. Então não tem como ficar. Foi um prazer enorme vestir essa camisa. Essa torcida maravilhosa. Cidade maravilhosa. Fiz gols. Aí foram sete gols importantes. Mas, cara, de verdade, não dá. Desse jeito não tem como. Não dá pra ficar. No entanto, o quê? Aí depois eu volto. A gente vai pra pré-temporada em Jarilu, que a gente ia pra lá. A gente fica uma, duas semanas em Jarilu, treinando igual um louco pré-temporada. E eu lembro que a base do Santos era Viola, Narciso. Os caras que eram um timão, o Santos. E aí todos os testes, mano. Eu sempre fui um cara de muita força. Os melhores testes eram eu e o Viola. Todos os testes de força, de velocidade. Viola, grande Viola. Eu e Viola na fase boa. Mas, nossa. E o Leão nem olhava na minha cara. Voltei, o Leão nem olhava na minha cara. Mas o quê, tio? Não sei, tio. Não sei. Nem olhava na minha cara. Vocês tiveram alguma trela? Nada, zero. Vocês falam hoje? Zero. Depois disso, depois que eu fui embora, nunca encontrei ele. Ah, é? Nunca encontrei ele. Mas não tenho nada contra. Gente, eu não guardo mágoa de nada. Não tenho mágoa de nada. Mas você não entende por quê? Não entendo o porquê disso. Mas, logo na chegada dele, na chegada do Leão, o Santos... Vamos mandar mensagem pro Leão aqui, ver se o Leão... Aí, tio. Na chegada do Leão, em Santos, era o Luxemburgo treinador, antes do Leão, em Santos. Na chegada dele, ele meteu aqui, ó. Qual o seu nome? Oxe. Falei Marcos, o Sassunção. Ah, tá. E qual? O Arinelson, Caico, não sei o quê. Ah, esse aqui tá com muita cara de Vanderlei do Luxemburgo. Meteu essa? Nossa. E aí, começou a limpar. É, exatamente. Caramba. E aí, eu voltei, João. Nessa pré-temporada, ele não olhava na minha cara. Duas semanas treinando igual... Você voltou do Flamengo. Quando eu voltei do Flamengo. Treinando, pré-temporada. Valmir Cruz era o preparador físico. Valmir Cruz, campeão da Copa do Brasil com o Juventude. Valmir Cruz, gente boa. Amizade com ele até hoje. Falo com ele até hoje. Inclusive, tive com ele pouco tempo atrás. Meu amigão. Valmir Cruz. Marcos, todos os testes... O Rosan era o Rosan da seleção. Era o fisioterapeuta. Duas semanas direto. Rio-São Paulo começa no domingo. Na sexta-feira, a gente faz um coletivo. Um coletivo, eu arrebento. Faço dois gols, dou passe, pago a gente. Banguzi mete seis no time de titular. Seis. Seis. Faço gol, dois gols, dou bola na trave, dou passe, não sei o quê. Você precisa renovar seu contrato. O Leão falou pra você? Vixe, mano. O Leão não tá legal não, gente. Quem não ficou legal fui eu depois, parça. Não, aí ele falou isso pra você. Você falou o quê? Mano, eu falei, como é que eu vou renovar o contrato? Há duas semanas aqui, se não olha na minha cara? Ah, para, João. Você falou nada. Ela tem calma também. Você falou isso pra ele? Amém. Amém. E aí? Falei, chefe. Ô, professor. Faz duas semanas aqui que eu tô treinando, se o senhor nem olha na minha cara. Ah, tá. Já mudou o tom. Não, sim. Professor, faz duas semanas. Faz duas semanas. O conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. Exato. Fala com ele, Chico. É, porque o Felipão botou na minha porta e eu falei, qual que é? Me tira. Ele falou qual que é. Ô, Chico. Aí eu falei, professor, faz duas semanas que eu tô treinando aqui, se o senhor não olha na minha cara nem bom dia, se o senhor me dá, agora se o senhor quer que eu fique treino. Não, liga pro seu empresário, seu empresário tem que vir aqui e temos que renovar esse contrato. E eu tentava ligar pra ele e não tinha sinal de celular lá no meio do mato. Já era de uma. Nossa, eu abafado, Chico. Eu fiquei nervoso. Aí o Anderson Lima, Canela, tava lá, tava junto. E a gente ficava no quarto junto e tal. E eu tentando ligar pro ele e não conseguia o Anderson nessa época. O ele agenciava ele. E não conseguia. Chegou uma hora, Chico. É tipo assim, eu tinha a escada aqui, a escada, e uma piscina, mano. Eu tava no último degrau lá em cima. Conseguia falar com ele. Não, 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 não. Mano, eu fiquei tão nervoso que eu joguei o celular, quebrou o celular em não sei quantos pedaços, velho. Nervoso. Você não conseguia falar com ele. E o Leão me fazia uma impressão. E o Leão te pressionando. Caraca. Mas no fim, conseguiram renovar. Aí no fim, o Anderson, com o celular dele, como eu tinha quebrado. Sim. E não era esse celularzinho aí. Não, era o bichão desse tamanho. Esse tijolinho, né? Que machuca. Esse tamanho, mano, sai quebrando. Aí o Anderson, aí ele veio, tipo, 10 horas da noite, 11 horas da noite, veio. Lá em Jalilu. Na concentração, quase a pré-temporada. O Samir também e tal. Então, beleza. Não, não, isso aí é pouco pro Marco. O Marco não quer ganhar só isso, não. Por quê? Eu saí do Flamengo. Chatinha. Eu saí daquele salário que eu cheguei no Santos, fui pro Flamengo pra um salário maior. Um pouquinho maior. E não ganhou. Os caras não pagaram mais. Mas depois eu recebi. Ah, boa. Depois eu recebi porque o Rodrigo Fabre veio jogar no Flamengo, no Santos. Ele era do Flamengo. Veio jogar no Santos. Aí o Zé Paulo, que eu falo que é o Zé Paulo. Ó, o Rodrigo Fabre, a gente vai ter que pagar um dinheiro pra você, mas você não pagou meu jogador aqui. Então, esse dinheiro que eu tenho que pagar pra você, eu pago a compra. Começou a fazer. Ah, fez um bem bolado e deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu bom pra todo mundo. Aí, beleza. Aí, Rio-São Paulo um domingo. Isso nasce sexta-feira já. Não, é muito pouco. O Marco não quer isso, não. Vai, 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 vai. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. O Marco quer X. Vocês querem dar Y. Sim. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um seguro. O Marco joga. Se acontecer qualquer coisa com o Marco, você se paga e se segura pra ele. Se não acontecer nada, foi tudo bem. A gente, na segunda-feira, a gente volta. Vai negociar. Pra conversar a renovação. Sim. Tranquilo? Tranquilo, beleza. Tal. Eu pedia? X. X. Tá bom. Vamos pro jogo. Santos e Fluminense, Maracanã. E eu já acostumadíssimo com Maracanã, os últimos nove meses. Você tava lá. Deitou. 2 a 0. Dois gols do Marco Azunção. Tá brincando. Dois gols do Marco Azunção. Tá brincando. Aí o São Paulo, só puxar aí, tio. Tá brincando, tio. E São Paulo, 99. Mas de falta ou não? Não. Bola rolando. Aquela época, você vê. Aquela época, eu não bati as bolas paradas. Sim. Era o Dutra bater uma falta lateral na esquerda aqui. Eu subi, entrei de cabeça, fiz o gol de cabeça. Dutra lateral? Lateral esquerda. Pô, Dutra lateral. Jogava bem. Jogava bem. Lateral esquerda. Dutra bateu lateral no lado esquerda aqui. Eu entrei, pum, antecipei, gol, 1 a 0 de cabeça. No segundo tempo, uma jogada do Dutra também. Ele cruzou. O Eduardo Marques, que jogou na base do Santos, jogou no Santos também. Ele ia cabecear, eu falei, sai! E eu sempre fui esse negócio de chegar na área. Ele fez assim, ó. Se você olha a jogada, ele abaixa. A bola sobe pra mim atrás. Pum, guarda. Primeiro, 2 a 0. Caraca. Pô, voltamos pra cá. E aí? Botei grandão, né? Chegou lá e falou. Não, não, não. Sabe esse X que eu queria aqui? Agora eu não quero. Eu quero mais. Nossa. E os caras deram. Deram porque eles viram que eu tava bem, que eu joguei bem, isso e aquilo. E deram. Não vai ter jeito. Essa segunda passagem sua durou quanto tempo no Santos? Seis meses. Que aí veio o Betis. Foi o Rio-São Paulo e o Campeonato Paulista. Não, aí veio a Roma. Foi o Rio-São Paulo e o Campeonato Paulista. É. E aí, pra você ver. Aí depois fui pra seleção. Aí num jogo a gente voltou da seleção. Nós jogamos em... Viemos jogar no Guarani. E aí eu quebro o quinto metatarso. Naqueles negocinhos que sai água. Pisei meu pé. Você pisou ali. Já dobrou. Quebrei. Fiquei três meses. Pra você ver como é com o futebol, né? Eu tava numa fase perfeita. Bom pra caramba. Onde o Leão mudou a chavinha. Onde eu era o renegado, passei a ser o cara. O cara importante e tal. Titular. Porque eu já vinha fazendo gol e na seleção fazendo jogo no jogo. O Leão ficava todo dia. Aí, vai voltar quando? Eu preciso de você. Que não sei o que. Isso, isso, isso. Falei. Ah, meu. Tenho que falar com o Rosan. Não sei, professor. O Rosan aqui é o fisioterapeuta. Isso. E aí... Numa época que a medicina não era tão avançada quanto agora. Mas o Rosan sempre foi bom, né? O Rosan. Fenômeno. Hoje, eu trabalhei com ele no Palmeiras. O Rosan sempre foi bom. Ele e o Filé. O Filé tava... O Filé tá onde? O Rosan que você trabalhou no Palmeiras é o irmão, tipo. Não é o mesmo da seleção, tipo. Ah, é. Foi o mesmo. É o mesmo irmão. Também que é bom também, pô. Não, não. É bom também, pô. Não, é melhor que o do Palmeiras. Os dois também. É melhor que o do Palmeiras. Os dois são bons. É o que foi pra seleção. É o que tá na seleção. O do Santos é o que tá... Tá, tá. E aí eu falei, professor, fala com o Rosan. Ah, eu tô com o pé engessado. Engessaram o meu pé. Eu fiquei dois, três meses. Só que aí eu voltei, voltei, continuei bem. Aham. Continuei bem. Aí pra você ver como é que são as coisas. Chegou um dia, treino. Vem cá, conversar com você. Leão. Leão. Rapaz. Vem cá, conversar com você. Ó, cuidado com o que você vai fazer no treino hoje, porque os caras do Roma estão aí pra fechar o seu contrato e você vai ser vendido. Tá, porra. Assim. Então vai devagar no treino. Você tinha pensado... Ah, pra você não se machucar, porque você tava voltando. Ah, não. Entendi. Não, não. Já tinha voltado. Já tinha voltado. Ah, tá. Já tinha voltado. Já tinha recuperado o meu taço e tal. Já tava bem, jogando e tal. E ele falou, vem cá. É porque o Leão pensou no clube. É, exatamente. Ah, não. Entendi. Porque os caras do Roma tão aí, tão conversando com o clube e vão te comprar. Então cuidado. Porque é grana pro clube, né? É. Ele falando desse jeito, eu entendi. Falou, mas não joga bem, não treina bem, não. Não já vamos perder você. Ah, tá. Não, então. Você já tinha pensado em jogar na Europa? Chico, a única vez que eu tinha saído e ficado uma semana longe de casa foi quando eu fui pra seleção em 98. Nunca tinha saído tanto tempo. Beleza. Aí terminou o treino, vem o Eli, já tava lá também. Sim. O presidente e o vice. Você foi vendido pra Roma. Os caras só te avisam. Só me avisam. Nem te consome. Não, peraí, o pior tá por vir. É uma fase diferente. Era uma outra. Que doideza isso. Assim, você foi vendido. Falei, tá bom, Eli. Beleza, vambora. Você tem que embarcar. Não, é. Calma, é ele. Você foi vendido e nosso voo é amanhã, três horas da tarde. Mano, você muda a vida toda e não... É, porque tem negócio de exame médico, aquelas paradas todas, né? E lá tá na pré-temporada, né? Aqui nós estamos no meio da temporada e lá tá na pré-temporada começando. Mas aí, Julio. Como é que você avisou a família, assim, do nada? Era, bom, um chororô do caramba. É o que eu tô falando. Eu nunca tinha saído de casa mais de uma semana, que foi com a seleção, que nós ficamos uma semana fora com a Copa Ouro. Você tinha o quê aí, 22 anos? 22 anos. 22. Eu nunca tinha saído, mas... Aí o Eli chega, ó, nós vamos viajar amanhã e é o seguinte. Não é que a gente bate lá, faz os exames e volta. Não, você vai ficar e você só volta em dezembro. Já era. Da hora. Falei, como assim? Você tá louco? Ele, não, não vou não. Como é que você não vai, rapaz? Os caras estão te esperando. Você foi vendido. Já era. Você foi vendido. Você tem que ir, amigão. E aí E aí Tchau.